Gente, eu estou aqui, restaurante flutuante aqui em Teresina, que é o restaurante que fica bem lá, fica em cima do rio mesmo, o nome é que é restaurante flutuante, fica aqui em Teresina, no bairro Pote Velho. A gente veio almoçar, eu sentei ninguém errado, eita, por onde? Não, obrigada, eu tenho que passar aqui e as vezes aqui tem muita mesa, é ficar ruim de passar, tem que dar a volta, vamos lá, é gostar aí do restaurante, tem muita gente. Eu já almocei, eu vim lá com a mamãe, minha irmã, meu sobrinho, que esse é o Jair II, a Quintia já está lá, e aqui a gente já está saindo, esse é o rio Parnaíba, desse outro lado aqui é o rio Foti, e aqui é o restaurante, restaurante flutuante, fica aqui em Teresina. E aqui eu já estou saindo, minha irmã ainda está lá no banheiro, com arrelo, e aqui eu estou saindo, fazendo aqui o vídeo, para postar aqui no canal o YouTube, postar aqui o blog para vocês, como eu falei, fazer o vídeo da rua, quando eu saísse, né? Pois hoje eu saí aqui, estou mostrando aqui, o encontro dos rios, né? Já fiz aqui alguns vídeos, ou outro vídeo, né? Mostrando para vocês, que aqui fica o encontro dos rios, aí tem esse restaurante flutuante, fica aqui, para cá é Parnaíba, para cá é Rio Foti, e ele se encontra aqui, bem no meio aqui, aí tem aqui o restaurante, aí nós vamos dar uma volta, né? Agora não é como sair aqui, aqui é a escada que dá acesso aqui ao restaurante, e aqui nós estamos saindo, e esta é a Kívia, que veio com a gente também, já está saindo, que vim aqui toda linda e seduzente, esta aqui sou eu, não estou linda e seduzente, mas também estou linda, e este aqui é o Jorge II, está ali no seu celular, e vamos saindo aqui, né? Vamos indo aqui, deixa eu ver, a mamãe e minha irmã, já estão vindo ali, aquelas duas que estão vindo ali, a mamãe que tem um vestido, cor de aboba, e minha irmã com seu short de frufru, seu short de bolinha, acho que é a bolinha, não sei, mas enfim, vamos lá, vamos continuar aqui, fazendo aqui o nosso vlog, né? Fazendo aqui um vlog, este é o Jorge II, este é o Jorge II, como é que está aí? Tudo bem? Tá, vamos lá, aquela Kívia, que também já está aqui toda, com sua bolsinha, esta bolsa dela aqui, nós compramos da outra vez que viemos, ela comprou justamente neste quiosque aqui, cabeça de cuia, deixa eu mostrar, neste quiosque aqui, cabeça de cuia, ela comprou aqui, e hoje tem este aqui, cantinho do brinquedo, olha que coisa fofa, outro quiosquezinho, e hoje tem vários quiosques, hoje tem mais quiosques, que da outra vez que nós viemos, nós já fizemos aqui, né, o quiosque cabeça de cuia, que fica aqui, foi, foi não, foi tarde de semana, só que tem pouca gente, porque nós estávamos ainda naquele período de quarentena, que estava saindo do isolamento, aí tinha pouca gente, hoje tem mais gente aqui no espaço, no parque, né, aí tem quando o fio, aqui tem vários gatinhos, vou mostrar ali, lá tem os brinquedos, eu não vou pra lá, porque tem lá um restaurante, tem som, aí eu não vou pra lá, mas aqui dá pra ver, né, e outras vendas aqui, aí nós vamos pra outro lado, porque pra lá tem música, né, então espero que não dê problema aqui, e vamos lá, minha irmã, minha mãe, aqui já vai lá na frente, aqui vai pra frente, só pra rimar, agora, eu gosto de segurar um pouco mais atrás, e eu tô aqui, né, e vamos indo, aí tem, então vamos lá, enfim, nossa, foi com os nós, né, bicho Maria, tá indo cor ali, mas eu vou afastar um pouco mais pra cá, e é um vlog assim, meio doidinho, né, mas assim, aqui tem outro quiosque, tem várias coisas aqui, olha esse aqui, olha esse aqui, outro quiosque aqui, várias coisas, assim, aqui o tempo, lembrancinha, quem vier aqui é a Teresinha, e aí vai ter muita lembrancinha pra levar, como é aqui, coçar a cabeça, né, essa quiosque, é isso que ele dá pra fazer no céu, põe o farra aí no céu, pra mostrar aqui no vlog, pra coçar a cabeça, gente, ó, coçamos de um segundo, eita, meu Cristo, olha as lembrancinhas, chaveiros, tem chapéus, tambor, aí que vai ter forte o tambor, aí tem aqui as garrafinhas, tudo tem assim, ó, Teresina Piauí, ali tem outro quiosque, gente, aqui tem vários quiosques, deixa eu virar assim, ó, tem vários aqui, muitos mesmo, deixa eu ver mais, mais de perto aqui, pra tá mostrando mais aqui, aqui dá pra ver mais de cima, aqui tem vários quiosques, quem vier aqui em Teresina, quiser conhecer, aqui, Teresina Piauí, tem aqui o Encolo dos Rios, você vai adorar, fica tudo aqui, ó, todas as imagens do rio Parnaíba, Rio Potim, que é o Encontro dos Rios, né, aqui é onde eles se encontram. Eu não vou lá pra lá não, que eu sei nadar não, gente, aí não vou mais chegar pra lá não, aqui fica a parte do rio, acho que aqui ainda tá os encontros aí, mas este é o Encontro dos Rios, aqui no Encontro dos Rios. Pois nós vamos encerrar por aqui, porque tem uma música aqui por perto, ali naquele restaurante ali, que fica aqui dentro do parque, aí a gente pode, ficar muito perto não, né, mas vamos mais um pouco pra ali, vamos ver se dá certo mais, gente, deixa o like nesse vídeo, comentem, deixa o like, comentem, compartilhem, compartilhem aí com os colegas, olha aqui que coisa, tem como bonita, viu, muito bonita, olha lá, gente do céu, ali é que tem coisa bonita, olha, aqui que tem coisa bonita, muito bonita aqui, coisas bonitas, olha, olha só, tem muita coisa, olha esse bode, olha o bode do YouTube, aquele bichinho lá, que tem o emoji, né, pois é, esta sou eu, as bonecas, as bonequinhas, anel de tubinho, anel de tubinho, anel de tubinho, pusteiras, adoro, do Capitão América, agora nós vamos encerrar este vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe isso com os amigos, compartilhe com os amigos, e se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, tchau, até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,